Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do Kodi aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui na série Ronde to Commander aqui no Kodi AW Vou dar uma olhada nessas classes, eu dei uma arrumada aqui nas classes cara Nossa bala aqui elite Ainda tem um lugar vazio aqui pra nós dar uma arrumada depois cara Não tem muito que mexer, só ver um negócio nas camuflagens aqui, se tem alguma coisa liberada pra nós usar Não tem né cara, não me dediquei muito a botar coisa na camuflagem Então vamos embora gurizada, eu vou dar um corte no vídeo aqui E quando começar a partida eu volto, beleza gurizada? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, mapa Detroit Mapa excelente pra jogar de ASM1, então vai ser com ela que eu vou jogar cara Creio que a partida esteja no começo Temos que dar uma olhadinha marota né cara Se começar a partida é claro Normalmente quando demora assim é porque não tá no começo cara, vamos ver Tá sincronizando Bora lá meu parceiro, carrega esse mapa aí cara Agora tá esperando os outros jogadores Bora meu filho, mas que demora cara, tá parecendo o COD GHOST isso aqui Pode ser que tá em andamento ó Vou pegar minha ASM1, tá em andamento mas tá no começo Show Olha só que bugado, tô sem arma Cara desde quando eu troquei pra mídia física em vez da digital Vem dar esses bugs, já matei o primeiro aqui cara E tem cara aqui que eu tô ligado Caralho, não carregou o negócio no mapa que tinha ali velho É, tá bugado pra caralho esse AW no Playstation 3 velho Não carrega os bagulho cara Opa, tem cara lá Olha o cara ali Ai, tá travando velho Tá travando o monstro Olha o cara lá Mata, matei, boa Os pau tá atrás de mim Tá pra cá eu acho o respawn Opa, vi um cara pulando pra cá Grandinho BR, olha o cara lá Já foi pro saco Recarrega aqui, like a boss Eles diminuíram a quantidade de bala da Da ASM1 cara Então por isso que eu estou usando aqui pente estendido cara Pra ficar melhor, tá ligado Se eu conseguir matar mais Sem ter que carregar Tá foda cara Esse dia eu tenho Eu ando até jogando o AW que eu tô tentando Chegar no level Quarenta e poucos lá na minha conta Pra me liberar Um negócio Liberar a MK pra me fazer um vídeo pra vocês Mano, eu tenho jogando direto assim Filha da puta aqui velho Matei Boa Tem um cara aqui velho Matei Cuida Tem um cara vindo aqui Tem dois vindo aqui Recarrega Olha o cara aqui Matei, like a boss Foge Foge Calma Espera a vida voltar Tem cara aqui Que eu tô ligado Calma Vamos na calma Não tem ninguém pra cá Então vamos pro outro lado Com calma Não tem ninguém aqui Olha o cara aqui pulando aqui Já foi pro saco Falta 200 pontos pro nosso streak 250 Vamos ver se esse cara vai vir aqui Cadê ele Olha o cara campeando aqui Mentira que eu não matei esse cara Olha ele Ai vai matar Ai caralho O cara me salvou Cara Ih tem cara aqui velho Tem cara aqui cara Ai vamos dar a volta no respawn Cara o mata-mata ainda até 100 é muito bom velho Na moral Dá pra tu matar muito Pegar os teus streaks e tudo Cadê esses caras velho Só que eu quero pegar meu streak Eu não tô afim de morrer aqui Esse filho da puta tá aqui camperando Cadê ele camperando aqui velho Matei aqui o cara velho Tem um cara nas minhas costas Já foi pro saco Peguei o hack Tem um cara Cadê esse cara velho Ah tá aqui ó Olha só O cara tava camperando velho Caralho Que cara camper hein Olha o cara lá velho Eu não vou conseguir matar ele lá A SMU é uma excelente arma pra longe Prazer SMG que eu já joguei de todos os cores A SMU é melhor pra longe cara Mas A minha mira tá meia Fora de sincronismo Então não é boa ideia Eu tentar Pra longe E aqui o nosso streak Estou 13 barra 3 cara Não matei ninguém com Bombardeio Bombardeiro mata pra caralho Mas Não soube usar ele nesse mapa Foi pro saco Mais um Tem um cara aqui Vai bom vai Vamos lá Hairbird Peguei piedoso Show Vamos na sabedoria Olha o cara aqui Já foi pro saco Olha o cara Veio ali de 12 Me fuzilou Aí não tem jeito Vamos tentar pegar outro Hairbird Olha o cara pulando aqui Ah velho Por que que ele não foi reto Cara Pensei que ele ia passar reto Lá e nem MV Vai ser duas partidas aqui E tem cara Vendo da Daqui Olha lá o cara Matei Tá cheio de cara aqui Ó o cara aqui Maluco Matei mais um Recarrega Cara Até que não tem tanta pessoa Usando Ghost Hoje em dia Aí vale a pena Tu usar o Wave Olha só Os caras Tava tudo aparecendo No mapa ali 20 barra 6 Eu tô jogando Tô matando pouco até Podia tá matando mais Mata Ó Matei Triple kill Vamos lá pro outro lado agora Cadê os caras velho O cara não subir aqui Que eu tô ligado Cadê os caras velho Opa Filha da mãe Matei Tem o cara aqui Ó o cara lá Ah morri Ah Eu vou disputar com uma arma Pra longe Não tem como Cara Esse meu aí Fudeu minha gameplay Ó o cara me tocou Um negócio ali Sai fora velho Vamos subir aqui Vai vir o cara aqui Vem o cara aqui Que eu tô ligado Vem o cara aqui Que eu tô ligado Ó o cara aqui Já foi pro saco Mais um Tem cara atrás Tenta dar aquela Ruxada marota agora Matei Eu tô matando muito Cara Eu matei pouco Não matei tantos Mas Tô matando muito bem Tem cara aqui velho Ó o cara aqui pulando Já foi mais um Já foi mais um pro saco Tô com pouca bala Mas dá pra matar mais um Então vou recarregar Ó o cara lá Não deu pra matar Calma Tô no respaldo Dos caras aqui Mata ali Morri Caralho Velho Aquilo lá Eu podia ter matado Tem cara aqui Cara Vamos lá Avança o respaldo aí Tem cara por aqui Tem cara por aqui Velho Morri Tem uns cara Que eu não consigo matar O cara me veio Eu já tô morto Ó o bagulho do cara Tá matando ele aqui Olha lá o vagabundo Já foi pro saco Mais um Gastei bala pra caralho Pra matar esse cara Olha só a granada Do cara velho Ah morri Olha isso Que mentira Cara Eu já tava lá Dentro da casa Velho O cara vai ser Tão hipfire Mentiroso ali Olha esses caras Ficam pulando Pra um lado e pro outro Pelo menos o nosso time Vai ganhar Nosso time vai ganhar Os caras vão dar respaldo Pra cá Não acredito Que eu morri Velho Vamos lá Vamos pegar final Tenta pegar final Cara Olha o cara aqui Metralhando de 12 Ali quase que eu morro Calma Vamos na sabedoria Cadê os caras Velho Olha o cara aqui Morri Ah De 12 assim Nesse mapa aqui Esse meu é bom Porque é pra perto Principalmente se tu se movimenta ali Pelaquela área do mapa Mas É terrível Cara Olha aqui Filha da mãe Matou de novo Mas vamos lá Falta 2 kills Tem que pegar final Vou matar esse cara Vou matar aquele outro ali Cadê o cara Vai morrer Morre Morre Boa Acho que fui eu Que matei o cara Se não tinha ninguém Um amigo meu Matando ali perto Ó fui eu Show 33 barra 13 Cara Até que foi uma gameplay razoável Conexão tava Até que boa Hoje aí E o nosso time Como é que ficou ali Eu nem percebi Se o nosso time ajudou Com certeza Ele viu o time nas costas Né cara Como sempre Até que o time ajudou ali Só que Um ajudou né O resto ficou negativo O cara ficou 13 barra 21 O outro lá Não consegui ver Não deu tempo Mas é isso aí Vamos dar uma olhada aqui Ver o que que liberou Ó passamos mais um level Level 37 Eu não me lembro Até que level Que vai o AW Se eu não me engano Será que é 40 Ah não Tem cara aqui No 50 É 50 ou 55 Cara Eu não me lembro Vamos botar aqui na E agora Solar ou Riot Botar na solar Bom gurizada Eu vou dar um corte No vídeo aqui E quando tiver começando A segunda partida Aí eu volto Beleza gurizada Aguardem aí Voltamos aqui Mapa solar Galera voltou No mesmo mapa que eu Então vamos embora Ver o que a gente consegue Arrumar cara Faz um muito tempo Que eu não jogo nesse mapa Véio Vamos ver o que a gente Consegue arrumar Ultimamente eu tenho Só jogado naquele mapa Que aparece bastante No canal Que agora eu me esqueci O nome Não é Retreat Não me lembro se é Não me lembro o nome do mapa É aquele mapa Que tinha um bug Que subia em cima do mapa Tá ligado Não me lembro o nome dele agora Ultimamente tenho jogado Bastante naquele Faz tempo que eu não jogo solar Vamos ver o que a gente Vai fazer aqui Né cara E como sempre Tá demorando Pra caralho Quer ver que eu vou entrar E a partida Já vai ter começado Olha o que que eu falei Já começou lá Há 6 segundos atrás Cara Mídia digital Mídia física Nesse jogo É pior que mídia digital A mídia digital A mídia digital ainda Carrega mais rápido Olha isso Como é que eu morri Pra esse cara Vocês viram Que eu mirei certinho Não acertei um tiro nele Vamos lá Vamos representar aqui Olha o cara lá Tem um cara pulando aqui Já morri Caralho Essa aqui Eu comecei mal Hein velho Vamos se recuperar Né cara Olha o cara aqui Matei o primeiro Boa Calma Vamos na calma Que a gente se recupera Cadê os caras Opa Tem um cara subindo ali Olha o cara lá Não matei Tem um cara ali O cara passou na minha frente Aqui Não me viu Volta pra cá Calma Olha o cara lá Velho Matei Peguei um suplemento Pra nós abrir Vamos lá A gente começou a matar Aqui agora Não tem ninguém aqui Tem um cara Passando aqui Que eu vi Calma Esse dia vai voltar Não voltou Então vamos embora Vamos aqui Nessa entradinha Aqui Marotex Não tem ninguém aqui O respawn virou Tem um cara aqui Em cima de mim Eu só vi Os pulos dele Tem cara lá E morri Eu sabia Que tinha um cara Em cima de mim Velho Puta Que o pai Eu hatchei legal Eu podia ter matado Aquele cara O cara aqui Velho O cara pulou de novo Esses jumps São filha da mãe Velho Caralha Cara O cara O cara Olha o cara Tá lá camperando Ainda Velho Meu Deus Pai de camperar Cara Puta Que o pariu Nessa aqui Eu tô me arrombando 5 barra 5 Velho Caramba Esses caras São camper Velho Agora eu que vou camperar Nessa bagaça Aqui também Lá do cara Lá Velho O cara pulou aqui Ai Morri Agora morri Por causa da minha mira Ruim O cara O nosso time tá 8 barra 1 Solta algum streak Aí cara Pra nós Um EV pronado Aí O cara pulou aqui Os caras vão pulando Pra um lado e pro outro É ruim de atirar Velho Olha o cara lá Ai Morri Essa aqui Não tá Não tá fácil Velho Os caras tão matando Eu aqui O meu time não tá morrendo Tanto Eu que tô morrendo mais Olha o cara lá Ó Parece que o cara não morre Velho Parece que o cara não morre Tirei o pente inteiro Matei agora Dei um tirinho Matei Vai Sobe aqui Eu tô com 16 balas Se eu tiver que matar Mais que um aqui Vai foder Para de camperar aí Trouxa Tô com duas balas só Ó os caras aqui Matei O cara pula no mapa Inteiro Velho Puta merda Ele vai andando Só pulando Morri Agora que eu tava Me recuperando Eu morri Cara Porra O time Pelo menos Tá ganhando Né Vamos lá Eu me dei uma recuperada Cadê esses caras Tem um cara aqui O cara soltou um wave Pra nós Olha o cara aqui Pulando Já foi Tem um cara aqui também Olha o cara lá Assistência Calma Olha o cara lá em cima Olha o cara lá em cima Velho Não vou matar Sai fora Vamos pro outro lado Recarrega Recarrega E vamos lá Calma Vamos na calma Tem um cara aqui Velho Ele tá aqui Olha o cara aqui Aí errei tudo Errei todos os tiros Errei todos os tiros Errei todos os tiros Matei Ah morri pro outro Cara Essa segunda partida Não tá fácil Eu tô morrendo pra caralho Aqui Ah Mentira Eu ainda tenho Primeiro do meu time 13 barra 13 barra 10 Olha isso Deixa eu pegar Minha S1 de novo Agora eu quero ver Se os caras me matassem Tão fácil de perto A gente tá quase perdendo Olha o cara aqui Ah meu Deus A gente vai perder Velho O time não tá ajudando O cara entrou aqui Vai morrer agora Filha da mãe Pera aí Que trouxa Caralho Em tudo que é lugar Que eu vou Tem cara Velho Pensei que ia me dar bem Que entrou uns caras De clã Tag vermelho Ali os caras Tão tudo negativo Fudendo o time A gente tá perdendo Quando o time não ajuda Pelo menos Não dá pra fazer milagre Também Tem um cara Que tá até ajudando Soltando uns streakers Soltou uma sentinela Mas Não dá pra fazer milagre Bora lá Olha o cara lá Matei O cara aqui velho Pula Agora que é pra ele pular Ele não pula Calma Tentar pegar ele nas costas A gente vai ganhar Vamos lá Vou me recuperar aqui Vamos ganhar essa porra Olha o cara aqui Compara minha kill Velho Caralho Matei Boa Mata Matei Isso Vamos lá 250 pontos Pro nosso streak Cara Vamos lá Vamos pegar nosso streak Cara O negócio é andar aqui Pelo lado do mapa Calma Vamos na calma Olha o cara lá Ele tá lá Ele vai matar Ele tá com uma arma pra longe Eu acho Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Já foi pro saco Recarrega Isso Cadê o cara Vamos subir aqui agora Isso Que delícia Que delícia Destrói Aí Boa Peguei meu streak Ah não Mata não Mata não Caralho Velho Caralho Cara Eu tinha que ter matado Aquele cara Velho Vai Vamos de novo A gente tá quase chegando Vamos lá Time Vai lá Vai lá Mata alguém Velho Mata alguém Tem cara Camperando aqui Tá ali embaixo Aqui embaixo Matei Boa Tô me recuperando aqui no final Tem cara lá Velho Calma Tô liso Oivir Ó o cara lá Morri Deixa eu pegar outra arma aqui Deixa eu pegar essa aqui KF5 Ah empatou 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 Bora Bora time Ó o cara aqui Morri Não dá nem chance Pra me atirar nele Calma Garizado Calma Vamos na calma A gente tá quase Ah Caralho Velho Esses caras tão foda Também né Aí vai vir o cara aqui Velho Ó o cara aqui Matei Boa Carrega Carrega Isso Ó o cara aqui Foi pro saco Mais um Ele carrega Eu tô carregando aqui Gastando munição mesmo Quero carregar rápido Porque o bagulho aqui tem que ser hardcore Cadê os caras Velho Cadê os caras Velho Estão pra cá Estão vindo aqui Estão vindo aqui Eu vi um cara pulando Não tem ninguém Eles vão vir aqui A gente tá quase alcançando Ó o cara aqui Eu matei Vai ter cara aqui Que eu tô ligado Ó o cara lá Ah mentira Isso aí é mentira Cara Eu não matar esse cara aí Foi muita mentira Velho Eu mirei certinho nele Velho Esse jump aí Ó esse cara Ó esse cara aqui Velho Caralho A gente tá alcançando Vamos time Vamos time Bom Grisara Gameplay Tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se gostar deixa o like Favorito pra ajudar A migração do vídeo Do canal Se não for inscrito Se inscreva E essa não foi minha partida Não foi mesmo Minha partida Matei A gente vai ganhar Cara Vamos lá time É agora É agora Cadê vocês Cara Tem um cara pulando aqui Maluco Cadê Aqui Matei Boa Empatou Recarrega Recarrega Cara Isso Ah velho Sai da casa Cara Meu Deus Falta 9 kills Bora Vai vir cara aqui Velho Vai vir cara aqui Ó o cara pulando aqui Pula de novo Ah Camperou Camperou Ficou esperando Eu aparecer E me matou Calma Ainda dá tempo 8 kills Pra nós 5 pra eles Agora Tem cara aqui Não tem ninguém Ele vai vir aqui Matei Isso Ah Falta 6 kills 6 kills Calma Calma Ó o cara Tá lá em cima Eu não consigo matar ele Daqui 5 a 5 Vai Não tem ninguém Aqui Calma Aí a gente Tá ganhando Gurizada Deixa eu pegar uma arma Pra longe Os pau deles Tá pra cá Eu acho É pra ter alguém Aqui No cara Nasceu ali Eu vou matar Velho Vou matar Esse cara Faltar um Ele vai nascer Aqui de novo Eu acho Ele vai nascer Aqui E boa A gente ganhou Porra Vamos time Isso aí Cara Boa Porra Morri pra caralho Aqui na segunda partida Mas a gente conseguiu ganhar Velho Nem sei quanto que eu fiquei 31 barra 22 Cara Os caras do time Arregaram Velho Arrega aí Caralho Olha lá o cara Do nosso time 6x23 Velho Esse matchmake Aí deixa o nós No time ruim Sorte que eu tinha O cara ajudando Ainda pelo menos Vamos voltar aqui Pra abrir o nosso Supply Drop Fiquei em primeiro Ainda morri pra caralho Fiquei em primeiro Deixa eu voltar aqui Mas tá travando Tem que vir uma coisa Elite Bora Elite 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 Cara Eu ainda não peguei Uma K12 Elite Cara Ó Liberou uma MK Só que ainda Não tô no level 42 Pra É Não tá nem carregando Os negócios Ó cara A W é muito bugada No PS3 Cara Então era isso Gurizada Vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E Fui Tchau Tchau Obrigado.